Gente, só você quer as crianças? Não. Não, acho que é muito caro que nós comemos hoje, né? Gente. Tu vai que horas amanhã antes de falar com o meu? Just see, eu vou... Quanto grava aí, hoje, gente. Vou aqui gravar, este é bom, guys. Você quer que você me importe, eu tô me apanhando, então eu vou gravar vídeo aqui. Gente, tá tudo bem, acabou meu estresse, tá? Gente, eu tô mais estressada. Mas aqui eu vou gravar este é bom, guys. Porque minha amiga me pediu pra eu gravar, agora que eu me lembrei disso. E eu sempre queria perder a partida. Mas tudo bem. Então, hoje eu vou começar a partida. E eu quero muito, tipo, em um mapa, que eu quero testar uma bula. Só que essa bula, assim, se eu não dar, se eu dar errado, tudo bem. Porque, né, essa bula não é. Mas toda vez que eu vou começar uma partida, é esse mapa, velho. Ai, meu Deus. Ai, não. O que eu fiz? Eita, gente. Desculpa aí, travou, tá? Ai, não é ali. Aqui, é aqui. Ai, mãe. Eu sempre... Ai, ai, ai. Ai. Estou tudo. Desculpa. Vai. Corre. Ai, eu acho que eu vou conseguir. Agora eu fiz isso. Ai, gente, consegui, mano. Ai, meu Deus. Meu coração começou a ficar doido aqui, galera. Isso aí, eu achei que eu não ia conseguir, mas consegui. Obrigada. Não foi o pessoal que morreu aí, né? Caiu e morreu. Papai Noel. Papai Noel caiu. Nossa, meu pai. Mas esse mapa aqui, ele é um pouquinho difícil, né? Porque tu, tipo, tu passa, né, velho, mas tu já cai. E o pessoal tá tudo lá na frente. E meio que tu, né, se distrai tudo. Ai, eu gosto desse mapa, velho. Eu amo assim. Ai, eu acho que eu vi. Onde que fica o negócio ali? Outro. Outro. O jogador ali já se pegou. E aí, ó. O que é isso? O que é isso? Oi, mãe. A pedra vem na trás. A pedra vem na trás. Vamos lá. Eu sou um desespero aqui. 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 Cara, eu amo esse jogo, velho. O cara tá tendo me dar soco. É o meio, é o meio. Vai no meio. É, eu não contei pra você que é o meio, velho. Eu, eu só falei que era o meio? O que que eu fiz? Não! O quê? Ah, galera. Perdi, velho. Mas também, eu caí, mano. Eu fui muito burra, né? Mas pelo menos eu ganhei 10 troféus, o que é bom, né, gente? Aí, gente, voltei o negócio aqui pro negócio, galera. Mas tudo bem aqui, né? Vamos dar aqui mais uma jogada. Aqui uma jogadinha. Ai, não sei. Eu já tô pra plataforma. Ai, não, mano. Caiu perto do Block Dash. Vocês acreditam que eu esqueci? Eu já esqueci de despausar o vídeo. E eu fiquei falando sozinha a hora inteira. Vocês acreditam? Meu Deus. Eu tô doida. Vou morrer. Meu Deus. Ai. Agora é eu que, né, que vou dar pro Vácuo, né? Vamos, 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 vamos ver, vamos ver. Esse Block. Meu pai não me mate. Consegui. Aí, dei a Alice. Adiantei bastante. Tá me dando uma impressão que a música aumentou mais. O jogo veio tudo calhar ou não, mano? Se não tem algum estereio no jogo, eu acho que provavelmente não, né? Mas poderia ter. Os caras passaram. Os caras passaram. Vai, vai, vai. Passou. Oxi. O quê? Ah, que bugado. Pera. Olha lá. Meu Deus do céu. Olha onde que os caras estavam, mano. Meu Deus. Tá bom. Não é? Vou ficar aqui, mano. Porque aqui é melhor. Tá sério. Tipo, onde vocês estão? Tá frio. Porque aqui tá muito. Meu Deus. Vocês não sabem o que tá frio aqui, gente. Ah. Tomara que não dê aquela merda que tinha. Ai. Ah, tá brincando, jogo. Nossa, cara. Gravidade, velho. Gravidade zero, voltou. Né, gente? Vai, pedra. Passa. Passa, minha amiga. Nossa. O cara quase alcançou, mano. Tá bonito. Eu tô aqui embaixo das cobertas jogando, galera. Porque tá muito frio. Uma hora vai nevar. Então, frio que tá. Vai, vai, vai. Plataforma. Obrigada. Vou no meio. Não, não, não. Passa. Passa aí. Aí, gente. Consegui passar. Falta uma pessoa. Uma pessoa. Que frio que tá, mano. Olha que tá muito quentinho, mano. Que frio que tá. Espera. Espera. Com a minha cara, né, jogo? Você não tá, né? Diz que não. Eu acho que não vai ficar. Lógico. Ó, já fiz merda. Merda. Merda, meu negócio. Ai. Então, eu passo por aqui. Nossa. Eu achei que ia me acertar, mas não me acertou. Hihi. Tenho que tomar cuidado. Vou tentar ir fazer isso aqui, ó. Ai. Poxa. Que? Mano. A impressão minha ou aquele esqueleto verde tava zoando? Acho que ele tava zoando. Meu Deus. Tá bem escuro. Tá, ninguém quer saber que tu ganhou. Sai daqui. Eita. Pera. Agora, se vocês vissem a minha fotinha. Vocês vissem a minha fotinha, galera. Vocês viram ver que o que tá aqui tá muito escuro, mano. Eu tô embaixo da coberta, mano. Lógico. A única coisa que tá iluminente aqui é o celular. Tá bom? Ai, porque eu tô achando mais sorte. Eu já tô fazendo até o budinho da sorte, mano. Chame o quê? Vem. Vem, amor, sorte. I love you, sorte. Só peito. Mas eu não sou matrimina. Os melhores mapas. Depois daquela adulta falar sozinha, daí tá de sacanagem, né? Vai. Vai. Que clássico, né? Fazer só... Ai. 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 Ai, eu preciso passar. Vai perder. Tinha um cara que ia botar um pão aí antes de chegar, mas não botou. Meu Deus. Deixa eu sair debaixo da coberta, galera. Ah, cara, o gosto desse mapa não é pior que o que eu gosto, velho. Olha, olha esses pedidos. Os bichos. Vamos, vamos, gente. Vamos. Ah, não. Nossa, os caras são muito burros. Isso, isso, se você quiser. Ah, não. Ah, jogo. Toma. Para, jogo. Vocês estão me surpresos. Nossa. Toma. Não. Isso. Tenta roubar uma bandeira azul. Ali, ali, ali. Toma. Caiu. Nossa, gente. A gente está explodindo tudo aqui. Tenta roubada. Tenta roubada. Tenta roubada. Se inscreva.